Olá pessoal, tudo bem? Vocês já viram essas imagens antes? Sim, eu sou vegetariana. Vegetariana? E tu já viu algo parecido? Meu, eu só voltei a comer carne agora que eu fiquei mal de saúde, tá ligado? Ah caramba, sério? É que ele não cozinha, né? Ah, no caso tu cortou a carne e passou mal. Bah, te dizer que eu passei pelo mesmo na primeira vez que eu tentei ser vegano. É horrível. Cara, eu fiquei tipo uma semana mais ou menos, só que a base de arroz e batata. Porque eu nunca fui de cozinhar, né? Sim. Mas te dizer que depois, na segunda vez, foi, sabe? Melhor, né? É uma questão de... Não, é uma questão de formação, às vezes, é que a gente vai no impulso, às vezes, sabe? E hábitos também, né? Sim. Conhecer os alimentos, né? Quando a gente come carne, a gente fica muito escravo, né? Tipo assim, arroz e carne, arroz e carne, massa e carne, tudo com carne. É, a gente concentra nosso conhecimento no profissional. É um alimento completo. É só botar pra dentro que tá tudo resolvido, né? É, exatamente. Mas, justamente, essa questão do alimento... Sim. Não dá pra dizer que... Talvez, olhando pra aquelas cenas, por exemplo, das galinhas poedeiras, né? Que tá vendo que elas estão sendo enganchadas, né? Sim. Pra levar pra aquelas lâminas de corte no pescoço. A gente parece que a gente tá olhando só pra um lado, digamos, que a gente acaba tendo alguma vantagem frente àquilo. A gente não tá olhando pro que, de fato, acontece pra gente ter aquela carne no prato. É nojento pra caralho, assim. É, nojento, mas... Aquela coisa da carne branca, né? Sim. A carne branca, limpinha, embalada... No mercado é bem diferente. Mas, aquilo parece carne branca? Aquele rio de sangue ali parece branco pra vocês? Meio pouco. Então, como é que acontece isso, né? O que parece que a gente simplesmente... Porque no nosso prato a gente não enxerga, as pessoas não enxergam. Mas, será que é algum interesse em não enxergar? Será que, sei lá, alguém se beneficia pra gente não enxergar? Ah, claro que sim! Quem ganha dinheiro com isso se beneficia muito! E se eu te disser que aquelas imagens são proibidas? Ah, mulheres... Ah, é? Não sabia! É claro que não, né? Tipo, eles fazem isso de um jeito muito fechado. Ninguém sabe. Tu já entrou em um matador de boi? Não. É basicamente aquilo ali. Eles pinuram o boi e o boi fica ali alunizando em tempo. E não é um ou dois. É o caminhão inteiro, tá ligado? Sim. Então, tipo, isso é feito em massa, não é? A gente tem uma estimativa de cerca de 70 bilhões de animais terrestres mortos por ano, né, no Brasil e no mundo. A gente tá aqui, né, a Animal Safe tá aqui pra tentar mostrar um pouco do que tá acontecendo, porque a gente fala muito sobre a nossa liberdade de poder escolher como se alimentar, o que vestir, o que colocar no pé, qual medicamento usar, né. Também isso aqui é parte da alimentação, né. Tem a parte também da... Mas produtos também, né? Ah, sim. Tem a parte dos cosméticos, tem... Enfim. A gente tá aqui tentando dar um pouco de liberdade de escolha real pras pessoas, sabe? Ter certeza do que tá acontecendo. Sério? E existem diversas vantagens, na verdade, em olhar um pouquinho mais atento pra essa violência toda que tá ocorrendo com os animais não humanos. Mas muito bacana, mano. É muito bacana mesmo. Eu acredito que vocês são perfeitamente capazes. Tu também é vegetariano? É, no caso... Eu tento ser vegana, mas... Tu tenta ser vegana... É, na verdade, eu quero ser, né. Só que eu tô num processo assim. Primeiro vegetariano, daí... E também foi uma rotina muito corrida, às vezes que é muito também difícil pra mim, sabe? Sim. Porque... Ah, não dá pra mim só comer coisa pronta, né? Tipo, no mercado, porque tem, né? É, no mercado, tipo assim, a indústria não se volta nem um pouco pro vegano, sabe? É, é muito difícil. Agora eles tão ouvindo fazenda do futuro. Sim. Né? Sim, industrializados, embutidos. Então, tu tem que fazer o teu leite de sódio, tu tem que fazer o teu alimento. Vai comprar um leite de sódio no mercado é 20 reais, né? Sim, mas... Pra substituir a... No caso, tem essa visão de que a gente precisa da proteína animal. Preciso de água, de origem animal, preciso do ovo, preciso do leite. Se eu disser pra vocês que não precisa de nada disso, no fundo... Não, eu sei que não precisa, com certeza. Arroz e feijão é a melhor proteína. É uma proteína completa, né? Não sei se qualquer faculdade de nutrição sabe disso. É que, no meu caso, tipo, o ovo que eu como, eu pego da minha avó, que a minha avó queria galinha. Aí, mas ela, tipo, queria super, assim, solta e coisa, daí eu como ovo lá. Mas é porque eu gosto de ovo, então eu não consigo me desfazer, sabe? Sim. E o leite é a mesma coisa. Tipo, eu gosto de tomar leite. Leite eu como no mercado. Não gosto de tomar leite porque, tipo, eu sei que o leite vem cheio de pus, vem cheio de podridão e não é nada bom pra saúde. Sim, é um conta-gota inteiro de pus num copo de leite. Exato. Só que eu não consigo me desfazer, tipo assim, ah, de um leite com Nescau, sabe? Porque eu gosto de tomar. Sim, sim, sim. Daí, no caso, a opção vegetal de leite, o problema é a acessibilidade. É, exatamente. E se eu tivesse tempo pra fazer, eu faria, entendeu? Sim, sim. No caso, fazer leite de soja, fazer... Mas tu reconhece que, na medida da conveniência, a gente deve optar por isso. Com certeza. Tá. E, então, justamente a gente tá preocupado em mostrar pras pessoas que as opções, elas não são tão distantes. Isso já deu um passo muito interessante, ser ovo lácteo vegetariano, né? A gente defende aqui, abertamente, o amplo respeito aos animais. A gente acredita que dá pra qualquer pessoa veganizar. O nosso Guia Alimentar da População Brasileira já aceita, na página 84 do Guia. Aqui tem algumas informações bem bacanas, sabe? Sobre a indústria da produção animal, né? Especialmente, né, que eu falei dos animais terrestres, né? A gente, geralmente, ignora os aquáticos, peixes, cetáceos. A gente, talvez, se preocupe com um pouco de golfinhos, uns tartarugas, essa bonitinha. Tá lá no Instagram, né? Mas, mesmo quem come peixe, também acaba financiando a morte dessas tartarugas de baleias. Porque o método padrão... Certo, que a tiver também, cheia de... Também, também. Mas o método padrão de pegar peixe é a pesca de arrasto. Sabe aquelas redes enormes? Tipo, sério, essas redes, elas chegam... Elas conseguem puxar aquelas duas catedrais que tem aqui no final da redenção. Sabe? De tão grande que elas são. E o que eles fazem, né? Não dá pra vender carne de tubarão. Não dá pra vender carne de tartaruga. Não dá pra vender carne de baleia. Então, eles têm que selecionar o que dá. Mantendo no navio pra levar. E o que não dá, tu deixa morto e joga de volta. Então, é mais um detalhe que, geralmente, não tá. A pessoa come o peixe, mas ela, que é contra a matança de golfinhos, ela não sabe que o golfinho morreu junto. Sabe? Então, a gente só quer jogar um pouco de luz, tá? Não sei se tu tem interesse em assistir. Eu peguei o meu, já. No caso, eu recomendo, sabe? Mais do que as informações que estão aqui, só passar o QR Code nesse aqui, ó. Só passa. Eu te desafio. Tem uma página, algo que a gente possa seguir. Agora a gente tá começando no Brasil, tá? Que não tinha uma unidade no Brasil. Essa aqui é a primeira ação. Mas tem várias ONGs por aí, né? É, eu nunca tinha visto... A gente vê na internet, né? Mas não vê aqui no polo cultural de Porto Alegre, né? Mas assim, eu faço um desafio pra vocês, uma coisa ousada. Eu mesmo, eu tenho uma lanchonete aqui, Milaveg, totalmente vegana. Só, só, faz aqui, ó. Só, só escaneia. Assiste pelo menos os 10 minutos iniciais. É um documentário de 2 horas. Assiste 10 minutos. Depois a gente se encontra lá e tu me diz, eu assisti, vai ganhar um burgão da hora vegano. Vocês topam? Ah, eu topo. Com certeza. Eu vou perguntar, como é que foi? Aí vai ganhar aquele Big Me, o Big Mac vegano que a gente tem lá. Topa? Topa, topa mesmo. Ah, então perfeito. Só escanear aqui, ó. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Desafio, desafio pra vocês três, tá? 10 minutinhos desse aqui. E a gente se vê ali no Milaveg, na Jordano Bruno, aqui na frente do Hospital de Clínicas. Ganha um burgão vegano. Então tá. É o desafio. Pode crer. Valeu. Valeu. Valeu.